Diga rapaziada, aqui é o Mestre Macato e nesse vídeo aqui você vai ter a oportunidade de assistir uma aula do método saber capoeira, uma aula sobre o jogo de capoeira, movimentações na roda de capoeira o método saber capoeira tem mais de 100 vídeos, esses 100 vídeos estão divididos em 8 módulos onde falamos sobre os instrumentos da capoeira, o canto na capoeira e o jogo de capoeira então aproveita aqui essa aula, se você tiver interesse, não passa mais a postar seu próximo vídeo na capoeira aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você ter mais informações sobre isso então vamos à aula então aqui para entender melhor, como vamos usar os bambuleiros para nos auxiliar nesse treino de movimentação de ginga a partir dessas 5 movimentações básicas que eu falei a gente vai colocar, como eu estou mostrando aqui agora, os bambuleiros no chão dessa disposição dessa disposição e aí, vou fazer agora aqui a ginga disso, eu vou colocar um pé, né, em cada bambuleiro fica um bambuleiro sobrando na minha frente e eu vou gingar para você entender a posição que eu estou aqui agora ok? então, a primeira forma de mudar a direção, de se movimentar vai ser essa aqui, com a perna atrás da base e eu vou girar e pular a direção vou colocar de novo a perna atrás e pulo, né dou um salto para o lado e mudo em direção essa é a primeira movimentação a segunda movimentação ela vai ter duas variações vai ser agora a segunda e a terceira que eu vou mostrar a primeira, eu estou com a perna atrás eu piso paralelo e troco indo na direção da ginga, mais uma vez, estou com a perna atrás, piso no paralelo e troco na direção da ginga. Então a variação daqui onde eu estou com a perna atrás, eu piso, faço tipo um balanço e volto, já troco na direção para o lado contrário. Mais uma vez, estou com a perna atrás, eu piso, faço tipo um balanço e volto na direção contrária. Aqui já temos três formas diferentes de se movimentar. A quarta forma vem a partir da finta. Eu vou começar com a base paralela, estou com a base paralela, eu faço uma finta de armada e troco a direção girando. Mais uma vez, saindo da base paralela, faço a finta de armada e troco, girando para a direção contrária. E agora vamos começar a combinar o treino das combinações, das movimentações na ginga. Vamos usar a primeira combinação que é com a perna atrás e a paralela. Sai de uma para a outra. Aí mais uma vez, saio com a base de trás e volto para a paralela. E agora vamos fazer esse mesmo treino a partir da ginga. E aqui no caso vamos poder fazer sempre trocando os lados. Agora saio de um lado, volto para o outro, faço a ginga, saio de um lado e volto para o outro. Olha lá, isso é muito importante para dar uma dinâmica boa no jogo, essa movimentação. Agora é com vocês, treino de três minutos. Lembre-se de quando estiver fazendo essa execução da combinação, lembrar de girar bem o quadril para se posicionar legal, ter uma base boa, utilizando essa distância dos bambolês para manter a base sempre firme. Gostou da aula? Então não esquece, vai aqui na descrição, clica lá no link para ter mais informações sobre o método Saber Capoeira. O método que vai levar você a alcançar o seu próximo nível na capoeira.